Compassa Eu me apaixonei por uma bebezinha massa Que brava, tu tem certeza se é paixão Eu tô achando que é fala Compassa, eu nunca tive uma mulher assim O jeito dela me acaba Não viaja, abre teu olho pra tu não ficar de dia Meu parça, abre o jogo Por que tá falando assim? Sabe de algo, então conta tudo pra mim Fala pra mim Eu falo sim Ei, compassa essa beizinha que tu se apaixonou É minha amante, a gente nunca se deixou Que onda é essa? Esqueça ela A ideia é essa Ei, compassa essa beizinha que tu se apaixonou É minha amante, a gente nunca se deixou Que onda é essa? Esqueça ela A ideia é essa É o rodinho e o lequinho É minha amante, é minha amante, a gente nunca se apaixonou Eu me apaixonei por uma bebezinha massa Que brava, tu tem certeza se é paixão Eu tô achando que é fala Meu parça, eu nunca tive uma mulher assim Meu parça, eu nunca tive uma mulher assim E o jeito dela me acaba Não viaja, abre teu olho pra tu não ficar de cara Meu parça, abre o jogo Por que tá te falando assim? Por que tá te falando assim? Sabe de algo? Então conta tudo pra mim Fala pra mim Eu falo sim Ei, compassa essa beizinha que tu se apaixonou É minha amante, a gente nunca se deixou Que onda é essa? Esqueça ela A ideia é essa Ei, compassa essa beizinha que tu se apaixonou É minha amante, a gente nunca se deixou Que onda é essa? Esqueça ela A ideia é essa Ei, compassa essa beizinha que tu se apaixonou É minha amante, a gente nunca se deixou